Me dê mais uma chance, Su. Só mais uma chance de disputar essa final. É só isso que eu peço. Tom Bence, você tá rezando? Cruzeiro! Que bom que você tá aqui. Sabe, tem como você aliviar pra mim? Dar uma chance de eu chegar na final? Pode parar, pode parar. Você sabe a importância que isso tem pra mim? Aqueles caras ganharam os últimos quatro mineiros. Eu não aguento mais. Eu sou um cabuloso. Eu prometo. Eu prometo ganhar dentro. Você não entende! América, o negócio é o seguinte. Vamos jogar de boa, tá bom? Pega leve com meus jogadores. Vamos fazer um jogo burocrático, sem entrar das duas. Combinado? Dois vira, quatro acaba. Tá bom pro C? A torcida não tá satisfeita comigo, então seria bom eu dar uma goleada. América, você tá me ouvindo? Quanta prepotência! Tchau! 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 Obrigado.